de Formosa da Serra Negra, que tiveram coragem de sair da sua casa em pleno 7 de setembro para reivindicar os seus direitos. Se o gestor público municipal fosse bom, não precisava ter nenhum professor e nenhum servidor aqui na rua reivindicando direito. Foi quatro anos de prejuízo para o sistema público de Formosa da Serra Negra em relação ao servidor. Eu só posso responder pela educação, mas a situação de Formosa da Serra Negra é triste, é lamentável. Sabe para quem é que está bom? Para quem está lá com o seu salário dobrado, que entrou lá e fez o acordo, a porta fechada com o prefeito. E outra coisa, eu aproveito aqui o presidente do sindicato para dizer, em anos anteriores esse sindicato foi atuante, foi precipitado porque não tinha uma diretoria vendida. A diretoria do sindicato está quase toda fundida. O que é triste? É gratificação para ficar calado. O servidor é mestre. É mestre em realizar o seu trabalho. Hoje é 7 de setembro. Nós não temos de espírito cívico. E esse prefeito é tão cara de pau que ele resolve usar a pandemia para tudo, para botar desculpa em tudo. Aqui já estava a situação que é lamentável para o servidor quando chegou a pandemia. Eu sou professora, eu exerço o meu trabalho, não tem uma coisa que eu acho melhor do que dar aula. E ele tem que fazer o trabalho dele lá dentro da prefeitura e antes de andar mentindo em rede social. Nós não estamos reivindicando aqui salário atrasado, não. Nós estamos reivindicando é o nosso direito. E estão sendo negados há quase 4 anos. E ele está aí, querendo ser eleito mais 4 anos. Mas se vocês derem, a carta de renovação do mandato dele, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer mais 4 anos. Porque eles eram muito bons. Eles eram muito bons para dizer que o gestor, o ex-gestor, os dois, era ruim para pagar. Mas fizeram atualização de classe. Nós não estamos pedindo favor não para ele. Quem aprovou o plano foi a Câmara Municipal de Póvoa da Serra Negra, não como nós não. Então ele só tem que fazer cumprir a lei. E os babões de plantão que me desculpem. Mas defendo o prefeito de vocês com argumento. Porque para servidor público, ele é o pior gestor que formado já teve. Ele é o pior gestor que formado já teve. Ele é. E quem quiser defender ele, vem até bater com a professora Valdirinha e me diga uma vantagem que ele teve para o servidor. Eu só quero uma. Eu só quero uma. O presidente do sindicato está aqui. Eu admiro o professor Agenê como pessoa. Para mim, um amigo pessoal. Admiro a família dele. Agora, eleger presidente do sindicato aliado da gestão, gente, não dá certo. E eu reconheço que ele tem sofrido nesses quatro anos. Mas tem sofrido por quê? Porque não é fácil. Não é fácil trabalhar com uma gestão autoritária que nem essa. Uma gestão autoritária só conseguiu. Só conseguiu alguma coisa com a gestão. Só aqueles funcionários que se venderam. Se venderam por um carro. Se venderam por um título. Se venderam por um acordo. Agora, a categoria não ganhou nada. Nada. Quando terminar esses quatro anos, eu quero é ver. Como é que vai ficar aí a situação desses professores, desses estudantes administrativos que vão voltar para a sala de aulas com o seu salário sequinho. Sem ter nada. E tá lá, gente. É só cumprir. Ele não é bom. Ele não é bom. Ele não diz que é bom. Eu não sei pra quem que ele é bom. Porque a estrada não tem. A aula nesses quatro anos quase não teve. Auxílio portado. Atualização de classe não teve. O professor não tem direito nem a tirar uma licença por tempo de serviço. Então, pra quem é que ele é bom? Ele não é bom. Pro servidor público, ele é o pior gestor que formado já teve. E eu parabenizo o pessoal que vieram da zona rural. E olha, gente. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Quando você tá com a verdade, quando você tá com a lei de barro do braço, quem tem que ter medo é ele. Quem tá correndo risco de ser reprovado é ele. Nós fizemos um concurso. Estudamos pra isso. E vamos exercer a nossa profissão até o fim de nossa vida. Vamos prever com dignidade. Nós não estamos passando muito bem. Nós não estamos sendo corruptos. Nós não estamos ludibriando os nossos alunos. Pelo contrário. Estamos aqui em praça pública. Em pleno 7 de setembro. Reivindicando o que é nosso por direito. E ele não pode vir aqui hoje falar nada. Porque ele não tem o que mostrar. E eu agradeço a todos vocês que vieram. A nossa companheira de luta. E tamo junto pro que deve é. Aplausos Aplausos